Música Mais um dia de feira, está chegando ao final, mais um dia de feira aqui na Fenerpá Cobertura da TV Seridó, vamos sortear agora um par de ingressos Com apoio da TV Seridó para todos os assinantes, Jéssica balança a caixa Jéssica Par de ingressos para a grande festa, a roça acorde e ele anda no acampar Quem será que vai tirar a rocha Jéssica? Jéssica puxa aí minha filha, Jéssica puxou aqui, vamos lá E o nome é um felizado, felizado, vamos ver O nome dele é Amâncio Ramos Acho que é isso, é É a assinatura aqui do João, que entrega o nosso DVD em sua casa Amâncio Ramos, meu amigo, você vai buscar um par de ingressos na TV Seridó Você foi o felizado, Amâncio Ramos, arrochado, gente boa Mais um dia de feira chegando ao final TV Seridó, Fenerpá, aconteceu A gente tá lá, 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 lá